Domingão, domingão cedo, vocês sabem que é a hora daquele quadro com polêmicas, o Histórias da Bola. Hoje vai ser mais para TF Fofoqueiro. Depois que eu comecei com este quadro, várias pessoas que tiveram no Botafogo, ex-jogadores, ex-dirigentes, me procuraram e contaram alguns pontos bem polêmicos e engraçados dos últimos 30 anos de Botafogo. E hoje vou contar algumas histórias incapazes de chifre, traição, mulher querendo pegar jogador na concentração porque estava com outra. O negócio já vai ser um pouco polêmico. Mas de imediato peço que você já deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe este vídeo no seu grupo do WhatsApp favorito. Não estou no meu estúdio, ainda estou em viagem, estou aqui em Petrópolis, estou voltando hoje para a Barra do Piraí, onde eu resido. E esse é o grande ponto também que eu quero falar com vocês. Teremos live pós-jogo após Botafogo e Atlético Paranaense, mas ela não começará acabando a partida. Por quê? Ainda estarei no trajeto para a minha cidade, já que meu ônibus sairá daqui às 17h20min. Devo chegar em Barra por volta de 8h40, 9h da noite. Então, cheguei em casa, vou nem respirar, vou dar só um beijinho na filó e começo a live. Então, deve começar umas 9h, então. Então, a galera que gosta das minhas lives, vai ser um pouquinho mais tarde, mas fiquem atentos, conto com a audiência de todos vocês. Recado dado. Então, vamos às histórias. O ano era 2011. O Botafogo, reforçando seu elenco, buscando bons jogadores, contratou um... Que eu não vou falar a nacionalidade. Contratou um gringo para o Botafogo. Esse gringo chegou com status, um grande status no Botafogo. Mas, infelizmente, não rendeu. Ele ficava entre reserva, titular, reserva, titular, reserva, titular. E não conseguia desempenhar um bom futebol. E todo mundo ficava intrigado, porque ele era titular na seleção do seu país. Era um jogador bem, bem acima da média em relação à sua posição. E o que acabou acontecendo? Anos depois, alguns atletas que estavam com ele ali, me encontraram e disseram. O TF, o negócio foi mais feio do que você podia imaginar. Eu quero saber qual foi o motivo. Segundo essas pessoas, esse atleta não tinha um grande desempenho dentro de campo. Porque ele tinha desconfiança na sua mulher. É isso aí. Para ele, a sua esposa, ela... Digamos que poderia estar dando um bote errado nele. Quando ele estava treinando, concentrando, essas coisas todas. Então, ele ficou desesperado. Ficava desesperado para acabar o treino e para casa para tentar dar um bote na mulher. E nunca dava esse bote. A mulher nunca descobriu nada. Ele nunca descobriu nada errado ali. Então, ele ficava nervoso com isso. Nervoso em saber o que estava acontecendo na sua casa. Então, acabava o treino, pegava as coisinhas dele. Pimba! Para a sua residência e não achava nada de errado. E não achou nada de errado. Esse é o... Só para a gente finalizar esse quadro. Mas ele estava tão bolado, tão nervoso com essa possibilidade de ele estar sendo sinfronésio. O que ele resolveu pedir para ser negociado. Não, eu quero ser negociado. Se aparecer alguma proposta aí, eu recebo até menos do que eu ganho aqui no Botafogo. Meu salário é bom, mas eu quero sair. Quero ir procurar outra equipe. Porque eu não estou bem fisicamente. Minha cabeça não está boa. Eu não me adaptei ao futebol brasileiro. A palavra que ele usou para solicitar a negociação dele foi Eu não me adaptei ao futebol brasileiro. Como sempre, não conto o nome dos jogadores da história. Porque eu não quero receber o processinho. A gente conta a história, mas não conta quem são os atletas. Esse fica a cargo de vocês aí com colocarem os nomes nas suas resenhas com seus parceiros. Então, essa é a primeira história de hoje. Coloca aqui nos comentários quem vocês acham que foi esse jogador que estava com medo do sinfronésio. Outro fato aconteceu em 1996. Botafogo havia sido campeão brasileiro um ano antes. E reformulou totalmente seu elenco para a temporada seguinte. Muitos jogadores acabaram saindo. Donizete, Sérgio Manuel, Leandro Ávila e André Silva foram jogadores do Botafogo que saíram após o campeonato brasileiro. E o Alvinegro reformulou seu elenco. Contratou vários jogadores de várias partes do Brasil para montar uma equipe bem interessante. E nisso o Botafogo contratou um jovem jogador, um jogador serelepe, que caiu nas graças da torcida e contratou alguns jogadores ali para o meio campo também. E esse jogador que era meio serelepe, era meio abusado, dentro e fora de campo. E segundo as más línguas que estavam no Botafogo naquela época, falavam que ele dava em cima da mulher de todos os jogadores do time, cara. Se eles estavam numa festa, ele dava um chamão em cima da mulher de certos jogadores. E até que rolou dele dar em cima da mulher de um dos caras mais casca-grossa do elenco que chegou naquele ano também no Botafogo. Vou dar para falar posição, mas não falo quem é. Não, não vou falar posição não, porque senão vai ficar muito fácil. Quero que vocês sofram para descobrir os nomes. O jogador que estava lá no elenco, chegou naquele ano também. E esse moleque serelepe, esse jogador serelepe, deu em cima da mulher desse cara. Mas esse cara era nervoso. Ficou esperando a possibilidade de dar o bote certo nesse jogador serelepe. Serelepe, amigo, ele chegou com o Peixeira. É isso aí, Peixeira, Peixeira. Peixeira que são aquelas faconas lá. Chegou com uma Peixeira para dar nesse jogador. Resumo da ópera. Sumiu esse atleta. Ninguém sabe onde que ele se meteu. Acabou o seu momento de Botafogo, que no começo era um momento muito bom. Ele era aquele jogador, o décimo segundo jogador do Botafogo. Ele tem um lance histórico em 96 que ele tem uma participação. Vamos dar mais uma boa dica de quem é um jogador que sofreu com a Peixeira. Mas é fácil de achar. Outra história aconteceu em 1995, 17 de dezembro de 1995. Esse dia é histórico para o torcedor botafoguense. Dia da final do Campeonato Brasileiro. Botafogo, concentrado em São Paulo, precisava de um simples empate para ser bicampeão brasileiro. Na época, campeão brasileiro, porque o título de 68 não era reconhecido pela CBF. Era título da Copa Brasil ainda. A Taça Brasil, né? Não era visto ainda como campeonato nacional. Então seria o primeiro título do Botafogo nacional. E o filho de um dos dirigentes do Botafogo, na época, estava chegando no hotel em que o Botafogo estava concentrado. E começou a ver um monte de mulher descendo. Um monte de mulher descendo, assim, as escadas correndo, desesperada. Que, assim, assustados, né? O que que está acontecendo? Será que está tendo algum evento feminino aqui no hotel? Coisa e tal. Aí ele chegou e perguntou para o pai dele. Pai, o que que está acontecendo aí? Ele disse o seguinte. Dois jogadores aqui, estavam com algumas mulheres aí no carro. A gente fez vista grossa, né? A gente fez vista grossa. E a... E mulheres descobriram. Algumas que o marido não está fazendo nada de errado. E outras que o marido está fazendo alguma coisa de errado. E a gente avisou. Manda essas mulheres embora aí, porque o bicho está pegando. As mulheres ligaram e falaram assim, ó. Se a gente chegar aí e encontrar com alguma mulher no quarto de vocês, ninguém vai para o jogo. Não tem final de campeonato brasileiro. Ninguém vai para o jogo. Aí, amigo, as mulheres começaram a descer escadas, correndo aí. Resumo da ópera. As mulheres chegaram lá no hotel e todos os jogadores estavam tranquilinhos. Ninguém aprontando. Como se fossem bem tranquilões lá. Os caras lá, os dois jogadores que estavam com as mulheres, ficaram como se não tinha nada tivesse acontecido. Dois jogadores estrelas do time ali. Dois jogadores importantes em relação ao Botafogo de 95. É, jogadores não eram qualquer um não. Eram jogadores que tinham... É... Poder de decisão. E o Botafogo quase ficou sem algumas estrelas naquela final por causa disso. O Diego está metendo um boi nas esposas em plena final de campeonato brasileiro. Imagina, o Botafogo ficar fora da final do campeonato por causa de... Por qual motivo? Mulheres com traição. Nascendo traídas e os... Ninguém vai entrar em campo. Ninguém vai entrar em campo porque meus maridos estavam contra as mulheres aí. Não vou deixar ninguém entrar em campo. Três histórias para vocês aí hoje. Dois histórias da bola. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês curtam mais essas... Histórias aí. E você que participou de alguma história do Botafogo, sabe de alguma história do Botafogo. Me mande aqui um contato para a gente conversar. Claro que nem sempre a pessoa me conta e eu vou contar aqui. Porque eu tenho que saber com outras pessoas se isso procedia ou não. Porque de repente alguém está mentindo. Eu não quero contar uma história fake para vocês. Então a pessoa me conta. Procuro saber com alguém da época se essa história foi real. Se a mesma... Se ela foi real, conto aqui para os amigos do Canal do Tefl. Relembrando, live pós-jogo hoje lá por volta das 21 horas. Não será exatamente após Atlético-Paraná, esse Botafogo. Se você chegou até aqui, deixa o like, inscreva-se no canal, compartilha esse vídeo no seu grupo de WhatsApp favorito. Tamo junto, aquele abraço e fui!